Olha só meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, eu estou aqui em Olidaga das Palmeiras, é uma região que tem bastante parentes aqui do Chico Museu, a minha avó, minha avó Alzenira, nasceu nessa região aqui, depois foi morar lá no Cocau das Montanhas, minha avó, saudosa avó Alzenira, que é a irmã da Tia da Louca que mora aqui nessa localidade, Olidaga das Palmeiras. Aqui é o antigo colégio, porém está desativado até tirar a parte que tem lá do carro. Olha só, o Rodrigo que é o produtor lá do nosso amigo Lito, compostor da mata, mora aqui. Vou dar um oi para ele, porque é meu amigo. É parente aqui do Chico Museu, aqui quase todo mundo é parente, nunca gravei nada aqui, mas vou vir aqui, quer dizer, em outro momento, gravar alguma coisa, alguma história. Entra ali a Tia da Louca, mora logo ali. E aqui é o nosso amigo Rodrigo. Falamos ali com minha parenta, falamos com o parente Rodrigo, Marcelino ele botou o papo em dias. É meu amigo demais assim, querido. Que tua dívida, né Marcelino? Que tem a dívida do papo em dias. Exatamente. Vamos seguir aqui para a casa da Maria Sorridente. Faz dia que a gente não grava com a dona Maria Sorridente, as pessoas com saudade. Nossa amiga que acompanha aqui o nosso vídeo. Olha, cadê a Maria Sorridente? Vai lá buscar uma risada para a gente que está em casa, muito em casa aqui, e às vezes um pouco triste. E aí precisa assistir um vídeo mais alegre, mais animado. É o caso da nossa amiga Maria Sorridente, que apesar dos seus problemas, suas dificuldades, não deixa transparecer e leva a vida sorrindo. Eu acho que nesse período agora deve ter pãozinho de Deus lá da roça, viu? Porque lá é trabalhando, comendo, comendo e trabalhando. E assim é a vida do nosso povo simples, que preza em primeiro lugar, pelo menos se alimentar dignamente. Olha só, aqui é uma ponte de madeira, viagem que lá embaixo tem peixe. E seguimos viagem. E aqui é perigoso em ficar atolado, viu? Para cá, qual risco é atolado, viu? É. Essa é uma barreira. Essa é uma barreira. Essa é uma barreira. Vamos seguir viagem? Não gosta de barulho. Olha só, gravando ali o peru. Mas aqui em cima tem aqui a esposa dele, porém com capote. Não é com os piruzinhos. E assim, se alimentando. No campo, no mato. Não é com a esposa dele, não é com os piruzinhos. Olha só aqui que mora a Maria das Abóboras, a Dona Domingas. Logo ali mora o pai do Ivan, daqui à minha direita, e depois é a Maria do Sorriso, quer dizer, a Maria Sorridente. Estamos passando aqui, vou costurando aqui. Estamos chegando aqui na casa da Ana Maria Sorridente. E aí, Mãezinha. Boa de casa. Esse é o Chico e Tereza. É aqui que mora a Dona Maria Sorridente? Porque estamos com saudade. É aqui que mora a Dona Maria Sorridente? Porque estamos com saudade. Vem buscar notícias. Ok. E tudo bem? Tudo bem. Sozinho. Mais uma salinha aqui, um rapaz aqui. Pode entrar? Eita, Chico. Eita, compadre Chico. Mande aqui um alô, um cheiro. Alô, um cheiro. Tchum. Ótimo. Ótimo demais. Como é que vai? Vamos sentar aqui. Sentar aí. É melhor. Nós estamos evitando o máximo entrar. É, mas nós temos que ter fé. Tá bem, tá bem. Nosso pai é quem vai proteger nós. Deus é quem corrida nós. É só ele e mim. Pois sente ali, tranquila, tranquila, feliz. Exatamente. Mande aqui um abraço. Eu soube que as pessoas perguntaram se o Chico Museu gostava de estar avisada. Mas aquela senhora gostava de avisar, cadê ela? É, é, é. Eu tenho que ir lá buscar, porque... Eita, meu Deus, você é uma pessoa. Ele já mudou o cheiro dele, viu? Já, né? Pois é, meu irmão. Eu estava aqui na luta. Eu tenho que parar de ir lá para ir ao Chico Museu. Foi. Eu tenho que parar de ir lá para ir ao Chico Museu. Eu tenho que parar de ir ao Chico Museu. Cadê a toinha? Ali. Esse é o Chico Museu. Obrigado. E os pãozinhos de Deus da roça, já tem? Já. Ei! Este ano eu não pratei, não. Não. Este ano eu atrepiou faca, ó. Dá pelo mesmo âmbito. Este ano eu vou comer de quem tem. É. Vamos sair pedindo por aí, porque senão não vem não, viu? Eu vou comer de quem tem, mas assim, sem comprar. Quem pediu, eu não tenho coragem de pedir, viu? Ah, entendi. Pois é. As vezes você deu férias para a enxada, facão. Guardei tudo, meu céu. Guardei tudo. Vou pegar a roça de mão, que a gente já gosta de gastar. A gente já está... Já lutou tanto, né? Caí nos dentes e não deu conta do recado. Então, a gente já... Relaxar um pouco, aproveitar a proximidade. Relaxar um pouco. Não, ela vai ficar em pé aqui. Ah! Oh, meu Deus! Traz aí, né, fi? As cadeiras para cá. Não, mulher, para quem é melhor deixar certo. Aqui é um banco. Embarra é para o rapaz. O banco da Maria Sorridente. Sim. Você conhece esse rapaz? Conheço. Ah, ele rádor aqui. É, rádor. É, rádor. Tentei aqui muitas vezes. Pedindo jejum, não foi na Semana Santa? Não! Olha aí! Cuidado, não foi pedir não. Ah, antigamente. Conte como é que era a Dã Maria? É, era o mês da Corezma. Quando entrava a Semana Caçadeira. Porque tem a semana toda. E tem os três dias da Semana Santa. Só que a gente vai querer estar lá com a patina, tá? Sim. Espera lá. Eu estava contando aqui um passado muito importante. Já a gente conversa isso daí, viu? Aí, os mairem, que eram os nossos arroz. Sim. Aí ensinava a nós, né? Para nós. E quando entrava a Semana Santa, uns cinco dias a gente saía, né? Trocando assim um pouquinho que a gente tinha, né? Sim. Aí a gente levava aquele pouquinho que a gente tinha. Cada uma coisinha. E aquela outra pessoa voltava a outro também. E aí, o quê? Chamava trocar. O que nós não tínhamos, nós levávamos e recebíamos outra coisinha que nós não estávamos tendo, né? A parreira é muito importante. Levava machista e trazia abóbora. Exatamente. Exatamente. Se levava farinha recebia uma mochinha de goma. Aí fazia trocamento, né? Levava a barriga seca e voltava com a barriga cheia, né? Exatamente. Pois é. E aí tudo que a gente arrontava nos cinco dias, e nos três dias que é da Semana Santa, aí o quê? Aí dava uma mesa cheia. Podia a gente dizer assim, que na Semana Santa eu não vou fazer um jejum, né? Mas o quê? Terminava o que a gente arrumava, dava que sobrava. Isso quer dizer que a mesa ficava farta, né? Exatamente. Farta para lá o Chico Museu, né? Pois é. E aí é assim. Pois é, porque tudo que... Fala. Os problemas que estão ocorrendo no ar, a gente senta, mas tudo que nossos arroz diziam, nós estamos dentro. Estamos vivenciando no dia a dia. Nós estamos dentro. Por quê? Porque é bom tempo e pouco tempo. E aí, Antônio... Nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos dentro. Tivemos dias melhores, viu? Exatamente. Ah, eu não gosto nem de mais não. Olha, com todo o sofrimento que eu já tive... Ah, mas era maravilhoso. Você deitar, amanhecer com aquela coragem, com aquela disposição, sem sentir nada no seu corpo. Era muito bom. E agora dói aqui, dói acolá. Aí agora até cegar. Como eu estou passando umas frases, estou é cega. É? Mas você está me enxergando, né, Maria? Estou. Hoje eu estou. Foi domingo, domingo. Quer dizer, faz tempo que eu ri um assim. Mas aí... Você já fez o exame de diabetes já? Eu... Todas as vezes que eu vou fazer, eu faço. Dizem que eu não tento. Mas agora eu vou fazer de novo, mande eu reparar. E se não, aí tem que fazer um exame para usar o óculos. Pois é. Uma época dessa eu ceguei e eu corri na rua. O rapaz diz que era para mim correr mais ligeiro que senão eu perder os olhos. Mas o que que o médico lhe disse nesse dia assim? Ele falou que um já tem rilite, que é esse daqui. Sei. Aí ele diz que este já está prejudicando o outro. Só que toda reis que eu cego, que eu não rejo nada... Nada, nada, nada? Nada. Meu Deus. E naquela hora que eu estou cega, olha eu... Parece que eu não estou em mim. Sei. Fico que eu não... Olha, minhas caras nem arrastam os pés de jeito nenhum. Sei. Aí eu já fico quieta logo ali. Aí eu passo fogão, fogão, tipo assim, um fogo dentro da... Sei. É, nessa barra. E na mesma hora também, como eu vou falar para o médico agora quando eu for. Um rapaz me deu uma queda, ele barroou na minha bicicleta e eu caí. Porque ele barroou o motor na bunda da minha bicicleta. Aí eu bati e foi estilado no chão. Sim, sim, a pancada. Aí o Antônio falou assim, quem me atendeu foi até o filho do doutor Almir. Aí ele falou, olha dona Maria, agora não. Mas para frente você vai sentir problema. Aí não é que também que eu fui criada nas casas, sofrendo, não fazia direito com a patroa mandar. Aí no lugar dela me bater na minha bunda, no outro lugar, ela só dava murro no meu pescoço. Era? Só no meu pescoço. Meu Deus, que coisa. Cada murro que elas davam e agora eu estou sentindo os problemas. Aí você tinha quantos anos nesse tempo? Eu comecei a trabalhar ali cozinha dos outros, eu tinha 10 anos. Aquela menina do interior que não sabia nem o que era um banheiro, um vaso sanitário. Não, nada, 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 nada. E a forma que essa pessoa achou de lhe ensinar era dando assim um... Exatamente. Pegava meus cabelos e fazia assim, olha porque que tu não faz isso, porque que tu não faz isso. Aí eu... Você está sentindo alguma coisa no pescoço? Meu irmão de Deus, olha eu estou dormindo é com os panos, eu boto os panos no pescoço e tem dia que eu me levanto, eu me sento, tremero, mas de eu puder apolumar a cabeça. Vai ter que fazer alguns exames da cabeça. Vou fazer, vou fazer, vou correr de tudo, mas de eu descobrir o que é isso. Porque de tudo, não gosto nem de imaginar o tanto que eu já tenho sofrido aqui. É uma longa história. Uma longa história nessa longa estrada da vida. Pois é, exatamente. E aí é assim. Mas eu digo, ainda agora mesmo eu recebi uma notícia que uma comadinha morreu ali, que é a minha rinzinha, que é a comadinha de Creuza. Sim, acabei de saber também. Pois é, e aí eu estava dizendo, eu digo, Deus bote minha comadinha no bom lugar, porque ela foi uma guerreira. E agora eu estava dizendo, eu digo, é comadinha, Deus lhe errou porque você foi uma guerreira. Nós somos comadinha, ela é madinha da minha menina. Tanto ela me defarrou, como eu defarrou ela. Olha, eu tinha a comadinha no meu coração, melhor do que as minhas irmãs. Você perdeu uma grande... Uma grande amiga e guerreira, porque eu sei contar. Amiga e comadinha. Agora mesmo eu tirei lá, mas ela foi uma longa história. Tanto eu achava graça, como ela achava graça. Ela errei para o aniversário de minha filha. Olha só, foi alegria. Achei tanta graça que fiquemos loucos. Tem um aniversário por aqui? Tem, ela tem. Eu fiz outro dia dela. Ah, não convidaram, né? Não! Convidei do que não é isso. Olha aí, ó. Agora sai que ela sai. Isso, foi bom. Deixa eu filmar agora para cá. Dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro. Oi, bom demais. Meu Deus. Todo mundo que rei gostou. Parabéns para você, viu? 27 anos, minha caçulha. Pois é. Eu pensei que ela é 42, mas... Ah, ela me mandou aí! Tudo bem, Toninha? Como é que vai? 27 anos. Pois é, desculpe. Eu lembro por alto que realmente... Tu mandou essa mensagem meio dia 30. Exatamente. Aí ele mandou no dia 32, não mandou no dia 33. Eu fui esqueci. É verdade. O trânsito está movimentado aqui, né? Chegou 8 carros. 10 carros. 15 motos. Eita, Francisco, vou dizer. Tanto tempo. Tanto tempo, pois é. Eu, todo dia eu falo e digo, meu Deus, o Francisco Carnarino, gente, faz tempo. Eu até botei assim no WhatsApp, eu estou em novidade, ela perguntou assim de que. Eu falei, olha, mas ela quer me saber de novidade. Ela perguntou de que. Não sei, rapaz, você é a pessoa. É. Ah, você é a pessoa. Sei lá, está seu Chico com a perna ribada, olhando de banda. Pois é. Aí, o mais tudo bem, tranquila, serena, fina, maravilhosa, sorridente. O pessoal, você continua falando com nossos amigos do canal, quem entra em contato. Olha, cadê a Dona Maria. Pois é, meu irmão. Uma longa história. Olha que eu me penso mesmo, meu Deus. Você ainda assiste ainda? Ah, não assiste que eu aí. Tudo meu está desmantelado. Derreder está desmantelado. Televizão está desmantelado. Olha, acabou. Estão tudo aí abandonado. Pois é. E aí, está guardado minhas pernais. Nunca nem assisti. Pois é, eu ia perguntando se você tinha assistido. Ah, mas a neném diz que eu mandei alguma coisa. O domingo show. É, nunca mais, nunca mais. Agora mesmo, nessa semana, foi ontem, eu assistindo ali. O bichinho estava com corona e aí ontem tiraram ele, aí ele passou. Eu digo, ô Gerardo, Deus lhe pôr três dias. Você que esteve lá ao lado dele uns dois, três dias. Você foi uma pessoa que foi tanto medo que correu na minha vida e você me dando coragem. Pois é. Dona Maria. Ai, Maria. Meu Deus do céu. Eu não gosto nem de mais nada. Quando você... Mas é assim mesmo. Sim, mas de vez em quando você dá aquele susto assim de... Olha, eu estive aí. Olha. Né? Parece que foi um pesadelo, né? Exatamente. Eu mesmo tenho hora que... Porque a minha vida é correção só. Acho que eu vou morrer só. Porque eu não tenho com quem correço. Sei. Eu desabarro com o meu povo. Quando eu vou, não racha graça que perde até o rio da cabeça. Vou ter que vir mais vezes aqui. Porque está prestando a gente conversar mais, né? Você gosta de conversar comigo? Ai, Maria, com todo mundo. Olha, chegando aqui, pronto. Falta correção. Você quer mais visita aqui. Pois é. Exatamente. Falta correção. Porque uma que eu não salvo. É só mesmo da minha cozinha para tocando. Faço minha lutinha real e pronto. Vamos deitar. Sei. Aí a hora outra que... Primeiro eu trabalhar de roça. Agora eu não quero mais. Sei. Enquanto eu tinha rida. É. Eu não quero mais. Correr atrás da minha saúde para descobrir o que é. Mas não quero mais. E assim viver feliz na sua casa. Ai, pai. Dando risada, né? Pois é. Criei nós irmãos. Minha mãe está lá para contar o passado. E criei cinco filhos. Essa daí está dentro dos 27 anos dela. Agora é 28, não? E vim deixar este ano a roça. Foi mesmo. Foi certo. Muito tempo. Desde dez anos para cá. Só agora que você deu uma... Foi agora que eu vim dar uma... Sei. Uma caída que não dá não. Para mim não dá mais não. De jeito nenhum. Entendi. Já lutei. Entrava no sol. Entrava na chuva. Achei melhor quando o sol estava aberto. Sei. Mas agora não dá não para mim. Mas é bom. E sinto muito. Tem hora que eu me lembro. Tem. A gente buscar tudo. Porque a roça... A roça se você plantar, você tem. Se você zelar, você tem. E pode pegar na hora que quiser. Bem cedo de tarde. E outra. Como a mais você vai buscar hoje. Amanhã já tem mais. Amanhã já tem mais. É. É verdade. Minha filha bote ali o suco ali e não vamos para ali para cozinhar. Aqui está ótimo. Não pode ter o suco ali na minha filha agora. Não. Traga para cá. Vamos para ali. Correr um rentinho. Vamos correr um rentinho. Não se preocupe. Quer comer de vô toda hora. Sim. Não pode ter. É só o nosso pai. É só ele que vai proteger nós todos. É só ele. Exatamente. E aí é assim. É não. Porque aquele primeiro é o Dior. É. Passou. Ele chega aqui. Outro dia ele rima a Dona Lúcia. Nós sentemos aqui. Aí ele diz. Ei. Cadê. Cadê o seu patrão. Cadê o seu. O homem. Aí fica me aperreando. Não vou só dizer. Só rei e sobe para me aperrear. É a Dona Maria Sorridente. Pois é. Meu irmão. Você lembra o primeiro vídeo que nós gravamos. Eu lembro demais. É. A Dona. Toda apaixonada. Nesse tempo era. Tempo bom. Naçando forrozinho ali. Iiii. Rapaz. Está ali o derredezão dela ali. Está ali. De lembrança. Não é Dona Maria? Rapaz. Aquele ali é lembrança das meninas. Não entendi. Aquelas botas aí. Só para a graça. É. É assim mesmo. Aí você foi. Aí lá. Você me viu. Aí a neném. Porque a mortária era eu. Ela não sabia não. Aí a neném dizia assim. Dizia. Aquele ali é o Francisco. É o rapaz que faz o derrede. Digo. É mesmo. É bom. Porque tem uns aqui que você gravou. Lá por a rila Palmeira. Rapaz. É bom demais. As festas. A gente gravava as festas no interior. Eu estava no DVD. Aí vendia para o pessoal. Aí rendia os meninos. Tudo dia. Ela comprava lá na rua. Sim. Em Adriano. Aí é assim. E hoje. Dentro da sua casa né. Exatamente. Contando aqui os passados. Você está até falando. Tipo Marçalinha assim. Andando por aí. Aí a gente vai pensando assim. Vem cada pensamento. Exatamente. Aí eu falei assim. A Dona Maria Sorredente. Que não é de sair de casa. No seu cantinho. De repente eu apareço lá. Exato. E de repente leva para o programa do Geraldo Luiz. E de repente leva você para o mundo inteiro. Nossa. Isso que eu não gosto de imaginar não. Olha. Quando eu vou para aquele pé de coco ali. Só me lembro da Morena. Eu digo. Sei que nós não se reiamos não. Onde é que é um alô para ela? Ai Maria. Eita Morena. Onde você está? Da hoje eu me lembro. Parece que foi ontem. Ai Maria. Tudo aqui merendando nessa banquinha aí. É. Eu me esqueço do nome da outra que é para ali hein. A neném sabe tudinho como é o nomezinho dela. Ai rapaz vou dizer. Isso que é Isabel. É aquela loura Isabel. É não. Não é Isabel não. A neném sabe como é o nome dela. A neném sabe tudinho o nome dela. É Morena. Neném é como é o nome daquela loura daqui ó. Daqui da onde? Ah é Fernanda. Ah sim. É Fernanda. Teu pai acho que é Isabel. Eu acho que tem a mãe Isabel na cabeça também não. É Isabel e Fernando. É. Exatamente. Tudo é coração. Eita meu Deus do céu. O povo que foi a gente sorrindo. É um passado mesmo. É uma longa história mesmo. Pois é meu irmão. E aí é assim. A vida é assim mesmo. E cadê o Daz? Os meus netinhos estão tudo na rua trabalhando. O Nath, o Nath, estão tudo grandão. O Serreiro, o Nath fica tudo o tamanho de gerraparra aqui. Grandão, né? O Mai Rei está dentro de 18 anos, o Neném já tem uns 16 anos, passando por 16. Tudo grandão. Todo final de semana ele vem para a casa do Arrô. A Adriana desce ali para a casa do sogro. Tem dia que ela vem aqui. Então tudo grande, meus bichinhos. O Mai Rei está lá numa loja, não sei de que. Que eu não entendo essas coisas. E o Neném, ela arranca o carro. Sei. Ganhando um troquinho, como eu digo para eles. Meu filho, seguro. Porque hoje em dia, até 5 centavos seu, já é uma ajuda. Com certeza. Não estraga, meu filho, o suor. Porque o suor, vou dizer, é ralado. Para a pessoa correr atrás. Não estraga o suor derramado, né? Exatamente. Pois é. É verdade. Estão trabalhando, meus bichinhos. Graças a Deus. Estão pensando na cabeça. Graças a Deus, até agora não bebe. Muito importante. Tem um grande orgulho. Siga sempre aconselhando. Pois é, como eu digo para eles. Pois é. Muito obrigado, Francisco. Nunca mais tinha aparecido. Que é bom a gente conversar. É ótimo. Nos passados. Para desabafar mais. O carro quer tanto problema. Mas nós temos que ter fé. Seguir. Porque está nas mãos de Deus. Porque está nas mãos de Deus. É só Ele é quem pode. É só Ele é quem vai defender nós todos. É só Ele. Pois é, Renan. Exatamente. Pois é. E aí é assim. É assim. Põe rama ali e merenda um pouquinho. Vamos agora tomar ali um copo de suco. Muito obrigado. Suco de Goiaba. De Goiaba. De Goiaba. Daqui da terra. É ali da minha rizinha. Aquela trouxão tão. Que a Nenê Ferrão fez hoje. Está ótimo. Porque eu matei meus pés. No ano passado era tanta Goiaba. Acho que a cabeça serviu do lugar. Como ainda agora está. Nenê Fih, eu vou dizer. O que foi que nós fizemos para matar os pés de Goiaba? Foi montar a água do banheiro, foi não? Foi não, Francisco. Porque eu enrentei assim de fazer o puxado meio logo. E aí não deu certo. E aí para nós não queimar os pés de Goiaba só para arrancar. Ah, certo. Porque Marrão tinha se matado só com de um material. Porque ele tinha colhido a safra direitinho. Exatamente. Porque no passado eu já tinha. Mas Maria era Goiaba boa. Porque o homem trouxe da casa da namorada. Da casa da bigaia. Ah, sim. É. E era Goiaba boa, moço. E a minha também. Ainda bem que a Goiaba era boa. Pelo menos a Goiaba era boa. A Goiaba saiu. Não. Eu acho que a minha não é que eu não sei. Sei como é que é. Quem deu não foi essa. Parece que alguém se afetou para ali. Mas tudo bem, né? E no reino é da família dela. E o Paulo é pra seus carros. Vai virar cá. Vai no neném. Vamos lá. Aqui, aqui debaixo. Eu nem que a algústria. Eu aterrei aqui. Que todo mundo só gosta de reempregar. E aqui está madura. Está molinha, tá? Para assistir um bocado. Nós já comeram. Eu estou mesmo. E depois traz doce. Tem doce de leite de gato. Tem doce de banana. Mas é doce com leite. É, não. Eu estou satisfeito. Só com a sua... Mas tem de banana. Mas tem leite. A latinha que eu rematei. É, tem de banana. Pois é, mas tem leite doce de banana? Tem não, tem não. É o que a gente compra. Gostei, neném. É de Goiaba. Tira aqui, neném. É. Eu tenho um problema, Francisco. De outro dia. Mas eu como. Eu compro o dono. Eu compro o leite. Eu bebo. Eu digo, não estou nem aí. Derrotar e cagar, ganho, mato. É. Porque é coisa ruim mesmo. Eu não tinha não. Mas agora eu tenho. Olha que aí que é coisa. De Goiaba. Meu Deus do céu. Nem merece uma coisa dessa. E a gente quer trabalho. Francisco, tem uma parte. Você quer almoçar? Não, senhora. Almoçar para frente. Não se preocupe. Eu só firmei. Eu fiz uma parte. Só a presença aqui é tudo. É, é. Mas você demorar um pouquinho. Ah, quer dizer, você também está sentindo o mesmo problema quando toma leite, né? Estou sentindo o mesmo problema também. Pois sente aí. Fica à vontade. Mas aí a gente tem que comer. Embora cai. É, porque o problema é dor no bucho. É só dar cagando, moço. Marreu um copo, leite e bebo. Rapaz, seu. Vai deixar de massa o leite nunca, né? Agora para você é bom que você fique sempre em casa. Agora ficando na rua toda. Ah, e agora é ruim. Ah, para... É, eu vou dizer. É o doce de banana. É, de banana. É, por ti fica à vontade. Dona Maria Poussic, muito obrigado mesmo por tudo. Estamos indo embora. Muito obrigado por tudo. Nunca me esqueci. Todos. Todos que me ajudam. Que me ajudaram. Ai, Maria. Tem dia que é um momento que eu paro e penso. Que ai, Maria. Eu só tenho mesmo que agradecer. Todos que me ajudaram. Ai, Maria. Ainda hoje eu me lembro. Foi muito bom. Esquecer nunca. Eu só tenho a agradecer. Nunca vou me esquecer. Foi muito bom. Muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal. E muito obrigado por tudo. É, que foi muito bom. Tem leite? Só um pouquinho que a neném botou. Mas é em pó. Daqui a pouco vai tomar mais leite. Posto o leite de gado. Aí era mais ligeiro. Mas é em pó até que aguenta. Demora uns cinco dias, né, Dona Maria? Ai, eu tenho medo. Ai, eu tenho medo de mais cinco dias. Ai, só tenho a aguentar meio. Pois muito obrigado a todos. Se inscreva no canal. Deixe seu gostei. Compartilhe seus amigos. Dona Maria. E muito em breve. Mais vídeo e mais vídeo. Pois é. Exatamente, Francisco. Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri